Olá, pessoal! Como vocês estão? Pessoal, hoje nós vamos ouvir uma história. Hoje nós vamos ouvir uma história. A história é... O peixe arco-íris. Por que será que o nome dele é peixe arco-íris, hein? Olha aí. Vocês descobriram? Vamos começar? Vamos começar? Vamos lá. A long way out in the deep blue sea there lived a fish. Not just an ordinary fish, but the most beautiful fish in the entire ocean. His scales were every shade of blue and green and purple with sparkling silver scales among them. Então, olha lá a tradução. Lá no fundo do oceano mora um peixe. Não um peixe comum, mas o peixe mais lindo de todo o oceano. Ele tem várias escamas. As cores delas são azul, verde e roxo. E entre elas tem também algumas escamas que brilham. Olha lá. So beautiful, não é? Muito lindo, não é? The other fish were amazed at his beauty. They called him Rainbow Fish. Come on, Rainbow Fish, they would call. Come on, play with us. Um outro fish ficou admirado com a beleza dele e chamou e deu para ele o nome de Rainbow Fish. Deu o nome dele de peixe arco-íris, né? Aí ele fez assim, o outro chamou ele. Venha cá, peixe arco-íris. Vamos brincar. Mas o peixe arco-íris não quis. Ficou com vergonha, quietinho e não aceitou brincar com o outro peixe. Olha lá. Ele foi embora. Ele não quis brincar com o outro peixe. Vamos lá. One day, a little blue fish followed after him. Rainbow Fish, he called. Wait for me. Please, give me one of your shiny scales. They are so wonderful and you have so many. Um dia, um pequeno peixinho azul seguiu o Rainbow Fish e pediu para ele. Me espera, me espera, espera aí. Rainbow Fish, por favor, me dá só uma escama sua dessa colorida, dessa que é toda brilhosa. E ele falou. Você tem muitas dessas. Me dá só uma. E olha, o Rainbow Fish saiu. Correndo. Ele não queria dar nenhuma dessas escamas brilhosas dele. Mas todos os fichas pediam uma de presente. Viram? you want me to give one of my special scales? Who do you think you are? Cried the rainbow fish. The other way from me. Shocked, the little blue fish swall away. He was so upset. He told all his friends what had happened. From then on, no one would have anything to do with the rainbow fish. They turned away when they swall by. Aí, depois que lá, o outro fish pediu para ele a escama, o que ele respondeu? Você quer que eu te dê uma das minhas escamas especiais? Quem você está achando que você é? E o Rainbow Fish começou a chorar. Get away from me. Vai embora daqui. Ele disse para o outro fish. Chocado, o peixinho azul nadou para longe. Muito chateado. E contou o que tinha acontecido para todos os outros amigos do fundo do mar. Olha lá. O peixinho azul, ó, foi embora contar para todos os outros que o Rainbow Fish não era muito legal. Ele era meio chatinho, né? Viram? Vamos lá. Por ser muito lindo e brilhoso e ter as escamas dele, ele ficou assustado porque ninguém gostava dele. Ele estava lá se perguntando, ué, por que ninguém gosta de mim? Se ele era tão lindo. Mas mesmo assim, para ele ser chato, ele ficou sozinho. Ninguém ia lá conversar com ele e ele não tinha nenhum amigo. One day, he powered out his troubles to the starfish. I really, I am beautiful. Why doesn't anybody like me? I can't answer that for you, say the starfish. But if you go below the coral reef to the deep cave, you will find wise octopus. Maybe he can help you. Um dia, conversando com a estrela do mar, ele disse, eu sou tão lindo, por que ninguém gosta de mim? Você pode me dar uma resposta? E ela disse, a estrela do mar, eu não sei o que te dizer. Talvez se você for no fundo do mar, dentro da caverna, você vai encontrar o polvo, que pode te ajudar. Olha lá, ele triste, conversando com a estrelinha do mar, porque ele não entendia, porque ele estava sozinho. Ele era tão lindo, tão brilhoso, mas ninguém queria conversar com ele. Ninguém, ninguém. The rainbow fish found the cave. It was very dark inside, and he couldn't see anything. Then suddenly, two eyes count him, and they are glad, and the octopus emerged from the darkness. Então, né, o rainbow fish foi lá na caverna do polvo para saber, né, para perguntar por que será que ninguém gostava dele. Aí, ele achou a caverna, lá era tudo muito escuro, ele não conseguia ver nada, mas, de repente, ele conseguiu enxergar só dois olhinhos naquela escuridão. E, do nada, o octopus, né, o polvo apareceu no meio da escuridão, olha lá, o octopus, o polvo, aqui, ó, apareceu no meio da escuridão. Ó os eyes dele aqui, só lá no escuro. I have been waiting for you, said the octopus. Eu estava esperando você, disse o polvo, with a deep voice. The waves have told me your story. O octopus disse, as ondas me contaram a sua história. This is my advice. Give a glittering scale for each of other fish. You will no longer be the most beautiful fish in the sea, but you will discover how to be happy. Então, o que o octopus diz para ele? Minha dica é, você sai dando uma escaminha colorida sua para cada peixinho do fundo do oceano. Então, o octopus falou para ele, vai tirando uma escama, dá para um peixinho. Tira outra, dá para outro peixinho. Porque assim, você não vai ser só o mais lindo, mas você vai ser o mais legal. Então, você vai ser feliz. Por quê? Porque ele vai conquistar os outros peixinhos, né? Antes, ele não queria conversar com ninguém. Ele dando uma escaminha para cada um e fazendo cada um ser mais bonito, todos eles iam se tornar amigos. Olha lá, o octopus dando conselho para ele. E aí, gente, será que ele vai dar uma escaminha dessa aqui coloridinha dele, brilhante, dele para os outros amigos? O que vocês acham? Será que ele vai dar? Vamos ver se ele vai conseguir ser feliz, né? I can't, the rainbow fish started to say. Eu não vou. Disse o rainbow fish. But the octopus had already disappeared into the dark cloud of Wink. Mas, quando ele gritou isso, o octopus, ó, já tinha desaparecido no meio da escuridão entre uma nuvem de tinta. Give away my scales, my beautiful shining scales, never. How could I ever be happy without them? Dar as minhas escamas? Minhas lindas, brilhantes escamas? Nunca! Como eu vou ser feliz sem as minhas escamas lindas? Olha lá, ele falou que ele não vai dar as escamas dele, porque ele falou que ele prefere ser lindo do que ter amigos. Olha, as escamas dele são muito lindas, né? Suddenly he felt the light touch of Finn. The little blue fish was back. De repente, ele sentiu a água se movimentando e o peixinho azul estava de volta. Hum, o que será que ele vai fazer? Rainbow fish, please, don't be angry. I just want one little scale. Aí o peixinho azul disse, Rainbow fish, não fica nervoso comigo, eu só quero uma escaminha sua que brilha, só uma. The rainbow fish, revered, only one every, every small, shimole scale. He thought, well, maybe I wouldn't miss you just one. Então, o rainbow fish pensou um pouquinho e pensou, bom, se eu der uma bem, bem pequenininha, eu não vou nem sentir falta. Olha lá, ele pensando. E aí, será que agora ele vai dar? Ele pensou que se ele der uma, ele não vai sentir falta. Vamos ver. Carefully, the rainbow fish pulled out the smallest scale and gave it to the little fish. Devagarinho, o rainbow fish arrancou uma escaminha bem pequenininha dele e deu de presente para o blue fish. Thank you, thank you very much. The little blue fish burbled playfully and he took the shine's scales among with blue ones. Muito obrigada, muito obrigada, disse o peixinho azul. Ele ficou todo feliz, rodopiando, soltando bolinhas pela boca e aí, ele colou nele, colocou nele a escaminha colorida entre as escaminhas azuis dele. Olha lá, o rainbow fish dando a escaminha. Olha, deu essa aqui, tá vendo? Ó, brilhosa. Ele deu para o blue fish. Muito bem. The little blue fish wised through the ocean with his scale flashing, so it didn't take a long before the rainbow fish was surrounded by the other fish. Everyone wanted a glitter scale. Então, o peixinho azul, né, ele saiu aí nadando com a nova escama dele brilhante e todos os outros peixes do oceano também queriam uma escaminha. The rainbow fish shared his scale left and right and the more he gave away, the more delicate he became when the water around he filed with glimmering scales he at last felt at home among other fish. Então, o rainbow fish pensou, vou dar para os outros amigos. Então, ele foi dando, dividindo um para cada um e ele falou assim, eu não vou ficar mais feio porque eu estou só dividindo. Então, a gente tem que dividir as coisas que a gente tem, certo? Olha lá ele dividindo as escaminhas. Agora, esse fiche aqui também tem, ó. Esse aqui também tem, ó, ele dividiu, ó. E ele está cheio ainda, ó. Viram? Finally, the rainbow fish had only one shining scale left. His most prized possessions had been given away, yet he was very happy. Finalmente, o rainbow fish ficou só com uma escama de glitter toda, toda, que brilha, né? Mas, ele estava se sentindo muito feliz porque ele tinha novos amigos. Come on, rainbow fish, they call it. Come and play with us. O peixinho azul disse, vem, rainbow fish, vem, vamos brincar. Here I come. Aqui estou eu, said the rainbow fish, and happy as splash, his wall of join with friends. Então, ó, animado e feliz, porque agora ele tinha amigos, ele rodou, rodopiou, e foi brincar com os amigos. e aí a nossa história, ó, the end terminou. Vocês gostaram da história? Viu? A gente tem que repartir tudo que a gente tem, um pedacinho para cada um, para que todos fiquem iguais. Repartam, ok? Guys, thanks for coming, bye bye, and see ya. e aí . . Amém.